Estamos aqui com Dona Cícera Pacheco dos Santos, 56 anos, e ela trabalha coletando garrafas pets e latinhas de garrafa para sobreviver. Como é que a senhora vê esse seu esforço trabalhando já com essa idade para manter a sua família? É, mas é assim mesmo, né? Mas eu trabalho três dias na semana, aí eu vou ficar juntando, porque eu vou vender até três meses, quatro meses, para o modo de vender. Vou ficar juntando, juntando, para o modo de dar seco ou de sacolão. A senhora assiste telejornais pela televisão? Assiste. E a senhora vê esse desvio de dinheiro para cima e para baixo. Como é que a senhora, uma trabalhadora que labuta todos os dias, vê uma situação como essa? O que eu vejo, né, é pegando o dinheiro de quem está tanto precisando. Tanto tem muitos, ainda fica pegando de quem não tem. E muitos precisando.